Olá galerinha do canal R News, show no Porto, vamos para o vídeo, mas antes deixe o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. E aí bebê, acorda, pra rebater, se bater vou ter que tomar mais uma cachaçinha, ai delícia, me chama. Repertório novo do embaixador Lembrei que estava criado Olhando chorando e dando porrada na mesa Mais forte Lembrei O que vai fazer com ele? Viva cheio de vez Fala o risco de um aluno Seu amor ao mundo Viva os olhos Viva o amor Viva o amor Será que dentro do teu peito Não tem coração Na sua cabeça Não tem raizão Vai pra lá Começa seu amor Viva o amor Você não sabe dar mas O amor Agora perdeu meu amor O amor E vai perder ele também Não tem sentido Não tem sentido Anoelim O amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Tchau, tchau.